Nerds de todos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Durante a noite cresceu essa sedosa barba, o que me dá ainda mais credibilidade na análise de gameplays deslocadores de Warzone. Hoje temos aqui conosco o iNews, múltiplo recordista de Warzone. Ficou top 1 aí na América Latina em termos de vitórias e kills durante um tempo. Vencedor do último torneio do SBT All-Star, ao lado de Fodovski e Savits. Aqui a gente tem um vídeo dele editado, que é um vídeo de record solo versus duo da região sul-americana. É um cara que joga várias partidas sempre focando em record e em kill. Já foi o tempo dele ficar farmando vitórias. Não sei se ele ainda foca nisso. É um jogador que tem a mecânica absurda. Cai Superstore e como eu falei, o foco é justamente os abates. Vamos dar uma olhadinha no News aqui. Sacou o malandro ali atrás. Pô, interessante isso aqui. Arriscado, porém interessante, porém arriscado, porém interessante. Como o vídeo é bem curto, eu posso parar pra dar uma analisada um pouco mais de perto, né? O malandrinho caindo ali é o último integrante desses dois duos que ele matou, né? Ele matou três, faltou um, provavelmente esse cara. Saca só, isso aqui é bem interessante. Que é de Superstore, a gente sabe que tem uma concentração bastante grande de meliante. Ele pega a XM4 e já se sente confortável pra trocar. Câmerazinha no mouse no teclado, displayzinho de teclado aqui pra vocês acompanharem justamente a mecânica do jogador. Interessante, se vocês não conhecem a live do News, apareceu aí no começo do vídeo. E aí ele pegou dois trocando entre eles. Interessante. O primeiro já vai de base. Viu o cara ali pela esquerda. E aí aqui foi perigoso, porque ele ficou aberto, ele sabia que tinha um cara aqui pela direita. E ele acabou ficando aberto pra esse maluqueirinho ali. Mas o cara ainda estava de pistola. É como ele bem concluiu, estava de pistola, escutou os barulhos, marcou, sabia que estava por ali. E aí o adversário inocentemente dando a cara pela direita. Inocentemente. Mais três kills. É um cara que está jogando solo versus duo em live e lendo chat. Né? Multifunção, o nosso querido Newt. Newt que fez 18 anos recentemente. Então ele não podia competir em torneios, né? As empresas não... Não convidam, não permitem que jogadores compitam se não forem maiores de idade. Porque o maior de idade tem dificuldade jurídica lá em assumir responsabilidade, assinar contrato no nível IPPP. Não sei os detalhes, mas não pode. Então agora o maior de 18 anos está rolando. Ele vai começar a participar mais e mais vezes aí de torneios. É um cara que é brabo no joguinho. E que a gente vai ver com mais frequência. Caixa em cima do telhado. Hoje a gente sabe que é mais ou menos meta, né? Que a gente faz isso pra pegar de uma forma segura a caixa. Mas ali claramente não era a intenção do News. Tanto é que ele joga a caixa e fala, ué, né? Não era o que ele queria. Hum... Aí rasgado. E isso aí é a questão do jogo solo, muitas vezes, né? Você não tem o res, você não tem capacidade de interagir. Você não tem carro, você não tem um time pra ajudar. Você tomou, foi rasgado, vai pro Gulag e eu não já abraço. Né? Aqui o carrinho. Que era um ponto de interesse dentro do Gulag, extremamente forte. E o Gulag de besta é foda. Tá, mano, esse Lob é muito ruim, velho. Pô, os caras são muito ruins, velho. Tá reclamando que o Lob e os caras são muito ruins, que é humildade. É engraçado aqui, ó. Isso aqui é muito legal de falar, tá? Porque tem muita gente que vazia a habilidade do jogador em relação ao KD dele, tá? O Nils, por exemplo, ele tem 4.8 de KD. Não é o maior KD do mundo. Ah, Ogro, por que ele é tão recordista em kills e em vitórias? Porque ele joga e ele grinda muito. A capacidade de moer o jogo. A capacidade de jogar horas e horas e horas e horas e horas a fio sem parar. Então ele é um cara que ele simplesmente não se cansa. Ele tá aí na flor da idade, menino jovem, menino tranquilo, trabalha à noite, joga durante o dia e simplesmente desroça o jogo o tempo inteiro. É coisa que nós mortais, nós idosos, a gente não consegue. Então, ele pode ter um KD menor, mas como ele joga mais horas, ele consegue ter mais kills que o Nine Next, por exemplo. Ele consegue ter mais vitórias que o Nino, por exemplo. Excelente trackingzinho. Isso aqui com o loot do chão, porque ele tinha pegado o loadout e foi pro Gulag e voltou agora. E assim, recorde é recorde. O jogador, pra ser um recordista, ele tem que ser bom. Mas é inegável que o Gulag, ele presta uma grande influência sobre o seu jogo. Então, ele tava falando, quando ele foi pro Gulag, ele falou assim, esses caras são meme. Porque eu caí no lobby muito fácil, correto? Então, dá pra perceber, desculpem, a concentração de pelos da minha barba, ela é muito gloriosa, muito vigorosa. E às vezes os pelos entram na minha boca e nariz, o que atrapalha um pouquinho. Mas quem não é atrapalhado é o Nils, de forma alguma. Pegou aqui a fadzinha 14 e já tá lanchando os caras de novo. Então, sei lá, eu acho que essa coisa do SBMM, essa coisa de criar lobbies variados, vamos dizer assim. E aqui eu vou mostrar pra vocês um negócio. É benéfica pro jogo. Fadzinha dando aquele pulito. Não é depois do segundo nerf da fadzinha. A fadzinha ainda tava boa nessa época, mas não tava pulando tanto quanto depois do segundo nerf. E o alerta vermelho ajudando a salvar a vida, porque o Nils teve dificuldade de ver aquele último meliante ali. Essa variância na dificuldade do lobby é muito interessante. Porque é chato você cair num lobby de tryhard o tempo inteiro. Né? Um lobby onde tá todo mundo tryhardando. Então é bom para a diversão. Agora, cria essas situações onde você põe um jogador profissional de um background absurdo. Você põe um assassino, você põe um lobo no meio das ovelhas, basicamente. Isso aqui eu recomendo pra vocês fazerem. É o que eu chamo de pega-bopo. O que é que eu pego a bopo? Você pega o carro, passa do lado do oponente e desce do carro de forma que você saiba onde ele está. Mas ele não sabe onde você desceu. Em adição, o carro fica marcado de vermelho no mapa deles. E como um bug do jogo, quando você desce do carro, o carro está hostil e ele continua marcado de vermelho. Então muitas vezes o oponente continua... Olha, por exemplo, vamos supor que é um lobby razoável. O oponente tá jogando granada e dando tiro nesse carro aqui. O Nils desce desse carro, o oponente não vai saber que ele desceu. Você sabe onde está o oponente e o oponente vai continuar atirando naquele carro. Nesse lobby aqui, como o Nils falou mesmo, era um lobby fácil. O cara nem sequer deu um tiro. Nem sequer deu um tiro. Curioso, né? Bizarro. Então a taticazinha que você vê muito profissional fazendo e que se você fizer, você vai notar que dá certo. O famoso pega-bopo. Faça com o veículo, desce na posição de vantagem. A vantagem é simplesmente você saber onde o oponente está. Enquanto ele não sabe onde você está. E aí você manda a bala. Notem como ele se movimenta passando colete. Se você ainda não sabe, tem uma opção no options. Em séries de baixas que deixam você apertar um botão só. E ele começa a passar todas as placas de colete automaticamente. Aliás, essa FAD aí parece que não tinha sido nem nerfada nenhuma vez, né? Porque o controle de spray ali é maravilhoso, velho. E é o recorde brasileiro. Se não me engano, 44 kills solo contra duo. Ele levantou completamente. Cara, é... Tudo bem. Tudo bem. Como eu falei, eu acho benéfico você variar os jogos. Mas é um lobby onde o Nils raramente toma tiro, né, velho? Os caras não revidam, velho. Meu Deus do céu. Ó. Ele antes atravessando a rua, baixadinho, mais um. Dois patetas, velho. Dois patetas, ele mesmo está falando. Que isso? Acabou a bala. Serressou ali. Tem outro tentando serressar. Se não, o espado já tinha terminado. Sei lá o que aconteceu. Sei lá o que aconteceu. Ou você. Não, eu estou testando. Falou que estava testando. Essas marcadas na escada são tensas, né? Mas eu jogo nos dois servidores. Molotovzinho. Beleza. Quem me vê aí sempre está ligado que eu jogo nos dois. A movimentação do cara aqui foi interessante, né? Foi interessante. O cara trocou e ele sentiu que tinha vantagem sobre o Nils. Na verdade, foi o parceiro dele. Foi eliminado aqui pelo Molotov. Aí o parceiro pode ter, tipo, marcado o glorioso Nils. E aí eu até aliso minha barba aqui, porque precisa de experiência para fazer isso. E aí o adversário sabe onde o Nils está. Mas eu jogo nos dois servidores, velho. E cai para surpreendê-lo. E ele está passando placa. É extremamente vantajoso para o adversário. Pegou um coverzinho. Puxou a pistolinha. Diamante de perto. Não tem nem conversa, né? Quem me vê aí sempre está ligado. Tem nem conversa. Lembrando que ele não tem mais Gulag. Perdeu o Gulag logo cedo. Cara, olha isso, cara. Olha, olha. Mano do céu. Isso aqui não se encontra, velho. Não, isso aqui não se encontra. Isso aqui é pegadinha, velho. Não, não. É pegadinha, mano. É ele mesmo falando do lobby. Entendeu? Eu acho muito consciente isso. O jogador pegar um lobby e ao invés dele matar e falar assim Nossa, como eu sou foda. Como eu sou o melhor do mundo. O cara já tem o recorde de kills, de vitória. O cara é bom. Ele sabe que ele oferece um nível de play decente. Mas aqui ele está debochando do lobby da Activision, entendeu? Ele não está tirando onda porque está matando dois caras agachados atrás da pedra que mal se movimentam. Que mal oferecem resistência. Olha. Cara, olha isso, cara. Mano do céu. Isso aqui não se encontra, velho. Não, isso aqui não se encontra. Isso aqui é pegadinha, velho. Não, não. É pegadinha. Cara, 1.739 wins tem muito mais de 1.800 já, Yevon. E eu tenho orgulho de falar que eu carreguei o Nils em uma delas. Vocês acham que vão matar? Vai, escreve aí. Em uma das vitórias, eu que carreguei. Ele matou 30 e muitos, eu matei 4. Mas quando ele estava caído, eu revivi. E só por isso a gente venceu. Então, todo crédito para mim. Vai. Quem? Quem? Os caras passam e são deletados. Não é falar 31, 32, 33? Eles estão fazendo vaquinha na... Bolão na live. De quantas kills ele vai fazer. Fala aí, 32, 33, 32. Quanto? Ele já está em 28. A porta está fechada, velho. É um lobby também que não tem muito o que dizer em termos de tática e de... Nossa. É porque é um profissional atropelando um monte de ovelha, né? Tá. A porta estava fechada. Ele deu a ca... Ou seja, quando eu abri a porta, eu fiz barulho. Ele falou, a porta estava fechada. Mas ele escutou o barulho lá dentro e a janela quebrada. Ó. Fez um barulhinho. É pouco, mas fez. Dois. Agachadinho já é da escada. O primeiro deu tiro suficiente para tirar menos de um colete. E o segundo, o Nils faz o bunny hop para a esquerda. Ele nem acompanha. Olha só o tanto que o cara não acompanha. O cara está mirando na escada ainda. Então, é uma boa movimentação do Nils. E uma falta de senso completa do outro jogador. Completa. 30 até o momento. E atropelando. E solo versus duo. A partir de agora acabou. Acabou os números já que vocês falaram aí, velho. A partir de agora é... É difícil ter essa noção de... De jogo um contra muitos. E vocês podem falar do lobby o quanto vocês quiserem, mas... Eu sou jogador de 2.2 de KD. Se eu cair no lobby desse... Eu tenho uma grande chance de ser varrido da face da terra. Eu não sei se eu ganho a partida. Não sei se eu consigo bater o martelo e falar assim... Vou destruir o lobby. Vocês conseguem? Eu não sei. Eu não tenho essa segurança. De fazer partida solo contra duo, solo contra trio e etc. Eu acho foda quem faça. Mesmo se o lobby estiver fácil. Tá. Velho do céu. Esses dois aí completamente vítimas. Bom parkour do Nils. Porque os caras estavam marcando a janelinha. Deu ter 8 até o momento. Olha o tanto que essa arma era ridícula, né, velho? O que a gente já perdeu aí, velho? Tanto que essa arma era ridícula, velho. Os caras demoraram 3 semanas pra mexer. Pra começar a mexer. E eles só devem ter mexido depois que viram os números do Warzone despencando. Porque o pessoal tava completamente sem tesão de jogar. Olha lá, ele já viu que tinha como bater o recorde se ele matasse todos. Ele já foi aqui. Um strikezinho. Essa... Esse vídeo já tem um tempo que eu tô pra dar uma olhada nele. Já tinha falado com o Nils. Perguntado se ele tinha... Cara, eu levei meu ataque aéreo duas vezes. Levou o seu ataque aéreo. Perguntando se ele tinha um vídeo... Achei um, achei, achei, achei. É... desafiador e tal. E ele falou, velho, pega o solo versus do... Achei, achei. Record BR, rapaziada? Record BR? Cadê? Velho, Deus do céu. Vamos de record BR, velho. Tranquilão. Solo... Ah, superei meu record BR aí, cara. Tranquilão. 13.500 de dano. Um atropilo. E caramba, velho. Caramba. 44 filhos. Quantos 44, velho? Eu quero ver... É... Vocês acompanharem esse cara. Vocês... Darem uma força na live dele. Molecão humilde, tranquilo. É um cara que não fica dando rage. É um cara que não fica xingando os outros. É um cara que não é tóxico. Então eu... Eu dou muita moral pra isso. Quando a gente vai trazer... Alguma pessoa pra ser analisada aqui... Que seja um... Uma influência positiva... Pra comunidade... E não uma pessoa que vai... Agregar alguma coisa... Desagradável. Pra dentro do jogo. Então... Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem seu like, compartilhem. Se inscrevam no canal. Lives todos os dias em... Tweet.tv. Barra de Oco como Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram. E no TikTok. Um beijo no Ogro. Nosso conteúdo... É diferente. Um beijo no Ogro.